Já negaram tudo que bem pouco resta Nova teoria já dizem que tem Tentam iludir os que tudo fazem Pra que se acomodem e parem também Qualquer discurso já é uma ameaça E se for na praça, correndo já vem Não andamos muito, mas sabemos agora Já disse o poeta, quem sabe faz a hora E não se espera por quem já não vem Já disse um homem que depois morreu E ficou na memória Que existe uma coisa na roda da história Que uma camada pra trás quer rodar Mas estes não servem pra pôr suas mãos Nesta manivela Ficarão à margem olhando da janela A luta do povo, esta roda girar A luta do povo, esta roda girar A luta do povo, esta roda girar A luta do povo, esta roda girar